Equilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar. Passear e cuidar apresenta Totó, uma posse responsável Rafael sempre quis ter um cachorro. Pedia de presente no aniversário, no final do ano. Um dia, a família foi a uma loja pet e vira um filhote lindo, grande e caro. Quero esse, disse o garoto. Mas o garoto era preguiçoso e a mãe falou. Como vou dar um cachorro para você se nem das suas coisas você cuida? Um animal precisa passear, tem que recolher o cocô, dar banho, remédio, ração, água e carinho. E esse filhote vai crescer e não vai se dar bem num apartamento. Ficaram de achar uma solução e o garoto prometeu cuidar do cachorro e disse. Quando eu tiver meu cãozinho, vai se chamar Totó. Certo dia, estavam passeando em uma praça quando vira uma feira de adoção de animais. De longe, avistaram vários filhotes. Mais um chamou a atenção de Rafael. Um todo pretinho, só com o peitinho branco. E o menino correu para ver de perto. E lá estava o cãozinho no canto sentado. Totó, Totó, chamou o menino. O animal começou a banar o rabo pulando de alegria. A moça da ONG explicou que os filhotes tinham sido abandonados na rua dentro de uma caixa. Mas já estavam vacinados, vermifugados e prontos para adoção. E o mais importante, o Totó era de porte pequeno e podia morar em um apartamento. Os filhotes só não tinham sido castrados, pois eram ainda muito novinhos. Todo dia, Rafael leva o Totó para passear no parque perto da sua casa, com coleira e guia, e recolhe seu cocô. Ah, e ele tem uma plaquinha de identificação com nome e telefone. Os dois amigos correm e brincam muito. Totó encontrou uma nova família. Uma família responsável. Mas pense bem antes de adotar um animal doméstico. Ele não é um brinquedo. Sente medo, frio e fome. Ele não é um objeto descartável para ser abandonado. Antes de adotar, procure saber sobre o porte do animal, hábitos, cuidados necessários. Seja um cuidador responsável. Equilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar. Sorrir sem medo com a alma em carne viva. Larga o peito para poder acomodar.